Planalto revoga trecho da MP e desoneração da Folha segue valendo para dezessete setores. O governo vai discutir tema por PL e manteve extinção do programa de incentivo a setor de eventos. TSE regulamenta inteligência artificial nas eleições e proíbe o uso de deepfake. Regras dizem que material com tecnologia precisará de rótulos de identificação e valem em dois mil e vinte e quatro. STF forma maioria para livrar Petrobras de condenação trabalhista de dezessete bilhões de reais. Três dos cinco ministros da primeira turma rejeitaram recurso de sindicatos contra a decisão da própria corte. Lula viaja nessa manhã para Jorgital, capital da Guiana. Presidente participa como convidado de encerramento da quadragésima sexta Cúpula da Comunidade do Caribe. China anuncia fim de barreira comercial à carne de frango brasileira. País aplicava sobre a taxa de até trinta e quatro vírgula dois sobre o produto importado do Brasil. Brasil. Brasil.